Diogo, já comecei a gravar. Ah, desculpa. Olá, eu sou o Diogo. Como é que era? Não, não é nada. Um, dois, três. Olá, eu sou o Diogo. Gosto muito de dormir, de não vir à escola. Adoro estudar Geografia. E gostava de ter 20 no final do Friudo. Quer dizer, eu vou tirar 20. Uma vez que eu não estudo nada, mas gosto muito de estudar, mas não estudo nada. Tchau. 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 É que está no local, se tudo vai acontecer. No dia 7 de janeiro de 2020, às 17 horas, realizou-se uma reunião erástica na Escola Secundária da Lixa com a professora Maria José Quintela, com muito oito a discutir a... Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não E qual é então a relação entre o projeto Umbrella e as bicicletas? Como tu sabes, o principal objetivo deste projeto é sem dúvida as alterações climáticas. Ou seja, nós, como alunos, enquanto alunos, ao utilizarmos as bicicletas, estamos a diminuir a quantidade de emissão de gases atmosféricos. O que será muito benéfico para todos nós, enquanto seres humanos. Para além disso, no regulamento de Umbrella, a professora Valerio José Quintela está a contar que lá constava que... Uma das partes abrangentes da área de Biologia era tentar diminuir exatamente as quantidades das emissões de gases. Exatamente. Mas era mais nas áreas abrangentes em que tinha indústrias e assim. Como a lixa é um meio mais pequeno, não existe isto. No entanto, nós somos cerca de mil alunos e se todos os pais vierem trazer os seus filhos à escola utilizando meios de transporte que emitam gases poluentes, vai sendo um prejudicial para a saúde humana. Então, utilizando a bicicleta seria um meio bastante eficaz para refusar isso mesmo. Olha, é verdade. O que é que vocês estão a pensar fazer aqui na escola em relação ao uso das bicicletas? Tendo em conta que a ideia inicial são vários alunos virem para a escola em bicicleta, a professora propôs colocarmos locais específicos para que os alunos consigam colocar as suas bicicletas. Agora, além do mais, a bicicleta devia ser um meio de transporte mais utilizado em Portugal. Por exemplo, na Croácia, a bicicleta é utilizada por todos os alunos, isto pelo vídeo que os alunos nos enviaram, não é? E, por exemplo, há alunos que vão para a Croácia e que ainda não sabem muito bem andar na bicicleta. Então, seria importante ensinar esses e outros alunos que não o sabem fazer, a conseguir fazer. E aí